Se te amei, meu coração se entregou Te dê o meu amor Triste estou, pois você não valorizou Brincou, só me usou Me fez de boba, você não soube me amar Lamentar, não me cabe Deixou morrer, flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Não vou chorar Você não vale derramar Nenhuma lágrima Não vou querer Nenhum assunto com você Faço o favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar, não me cabe Deixou morrer, flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Deixou morrer, flores que plantei No jardim do nosso amor E se lacena Se te amei Você que não soube Você que não soube dar o amor Que uma mulher merece ter E o que fazer agora E todo tempo que perdi Que vai devolver Deixou morrer, flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz